Fala, Cripto Traders! Começando mais um vídeo aqui no canal e olha só essa informação que eu vou passar para vocês. Antes, deixa esse like, o like está aqui do lado, aperta esse like, esse like ajuda muito o canal e vamos direto no Bitcoin. Será que estamos formando o nosso fundo ascendente no tempo gráfico semanal? Para saber isso, eu vou dar um zoom in no tempo gráfico de 4 horas. Eu tinha até alguns alarmes, eu pretendia comprar um pouco mais embaixo e já que eu não consegui comprar mais embaixo, qual será a minha estratégia para alocar mais posições no Bitcoin? Certamente, criamos espaço suficiente no tempo gráfico de 4 horas nessa subida para a formação de um fundo ascendente. Mas para a gente classificar o nosso fundo ascendente no tempo gráfico semanal, a gente tem que ir lá no tempo gráfico semanal, aqui em cima, se a gente vem no semanal. Para eu classificar esse fundo ascendente confirmado no tempo gráfico semanal do Bitcoin, eu preciso de quê? Eu preciso que o 4 horas inverta a tendência para uma tendência de alta e tenha mais continuação nesse movimento. Eu preciso abrir mais espaço. Quanto mais espaço eu abrir da base, maior a probabilidade de formação desse fundo ascendente. E aí quem não conseguiu montar posições, quem estava aguardando um movimento de preço mais embaixo, assim como eu, a gente tinha a nossa cunha descendente no tempo gráfico de 4 horas e acabamos rompendo essa cunha para cima. E aí uma cunha descendente geralmente rompe para cima, acabamos rompendo ela para cima e isso dá mais credibilidade para a força compradora. E o que eu vou fazer agora? Nesse momento, já que eu não estou posicionado, eu vou aguardar um fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas e vou começar a comprar assim que a gente começar a formar um fundo ascendente. Vou começar a me posicionar no fundo ascendente. O meu stop, claro, vai ser a base do movimento. E aí quando eu confirmar esse fundo ascendente e tiver uma continuação para cima, eu atualizo o meu stop loss da base para o fundo ascendente no 4 horas formado. E aí se o 4 horas formar um pivô de alta, que é um fundo ascendente e romper o topo, eu vou ter que dar um zoom out para o tempo gráfico diário. E aí eu classifico como fundo estabelecido no diário. E aí o que precisa fazer depois disso? Depois disso, o diário deve ter uma continuação. Ele vai formar um topo descendente, com certeza, em algum lugar contra o topo anterior. E aí ele vai precisar também de um fundo ascendente e um pivô de alta para classificar de fato o nosso fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então os touros mais agressivos, os touros que estão querendo mais assíduos a comprar, eles vão comprar no fundo ascendente do 4 horas. Nesse movimento de baixa, ou se o preço tiver uma continuação para cima, no movimento de baixa para a formação de um fundo ascendente. Os touros mais conservadores, e para quem não sabe, touros é a força compradora, quem está querendo comprar. Os touros mais conservadores, eles vão aguardar um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Isso pode levar um, dois, três dias, enfim, eles vão aguardar um fundo ascendente no tempo gráfico diário para se posicionar e ter mais certeza de que a gente não vai inverter para baixo de uma vez só. E olha só que legal, DXY é a força do dólar contra as outras moedas. E a gente acabou hoje rompendo o topo anterior e isso classifica que provavelmente vamos inverter a tendência no semanal de uma tendência de baixa. A gente vinha numa tendência de baixa no dólar e a gente forma um topo descendente, fundo ascendente. Provavelmente vamos conseguir inverter essa tendência para cima e isso daria mais credibilidade à moeda do dólar, à força do dólar. E os mercados em geral, eles não querem ver um dólar forte, eles querem ver um dólar fraco e aí dessa maneira eles recebem mais capital. O dólar fraco significa que as pessoas estão saindo de dólar, estão entrando em outros tipos de mercados, em ouro, commodities, bitcoin, SP500, NAS, NASDAQ, enfim. As pessoas entrando nos mercados, o dólar fica mais fraco. O dólar ganhando força significa que as pessoas estão saindo um pouco do mercado. E quando você olha no tempo gráfico mensal, a gente tem uma tendência de baixa também e como invertemos no tempo gráfico semanal, vamos buscar somente por um topo descendente nesse movimento. E o ideal é formar um topo descendente o breve possível para continuar uma queda para baixo, para continuar um movimento de baixo. Se a gente esticar muito, abre espaço para a formação de um fundo ascendente no mensal e aí os mercados começam a ficar mais fortes. Mas olha essa correlação também, a gente tem uma correlação forte do bitcoin com o SP500. O SP500 está no mesmo momento de mercado que o bitcoin, tentando formar, olha só, vou botar um do lado do outro para vocês visualizarem com maior nitidez. Olha só os momentos de mercado. Ambos mercados estão esperando um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então SP500 está buscando por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Bitcoin também está buscando por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. E você consegue visualizar nitidamente a correlação dos mercados. Se eu botar Google, Google também está buscando por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então a maioria dos mercados estão correlacionados nesse momento. Para onde um vai, o outro tende a ir. E aí uma coisa que a gente tem que observar quando você tem uma correlação forte é o índice do SP500, porque é quase um líder de mercado, onde você tem a maior liquidez, a maior movimentação de capital. Então ele tende a informar para onde os outros mercados vão. E não é só isso, temos mercados também de cannabis. O mercado de cannabis caradense também está bem correlacionado. Deixa eu só ver qual é o ticker aqui. O ticker é o MSOS. MSOS é o mercado de cannabis. Também estamos buscando por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Então você consegue enxergar a correlação de todos os mercados. E para o Bitcoin ter uma continuidade desse movimento de alta, o ideal é que os outros mercados também tenham uma continuidade do movimento de alta. Eles tendo um movimento de baixa pode acabar tendo uma retração maior no Bitcoin. Então a gente visualizar esses indicadores e botar eles no nosso Trading View, setar eles para eles aparecerem aqui também, para a gente ficar acompanhando no dia a dia, é muito importante. E sempre ficar de olho no SPX 500, que é um mercado futuro. Quando você tem um mercado tradicional, o mercado de SP500, ele fecha, abre tal hora e fecha tal hora. E aí para você operar à noite, o ideal é você visualizar como estão os futuros de SP500. Porque aí você consegue prever mais ou menos como vai ser a abertura. E aí olhando nos tempos gráficos menores, você tem lá um horário de abertura e um horário de fechamento, acho que é de 7 da noite até aproximadamente 10 horas da manhã. É onde o mercado tradicional não está aberto. E aí você visualiza como vai ficar os futuros. E aí você consegue ter uma noção muito maior de mercado. Então o Bitcoin nesse momento é exatamente aquilo que a gente falou. Ethereum tendo um pouco mais de continuidade, porque o ETH, BTC, está tendo um repique do movimento de baixa também. A gente tinha o Ethereum contra BTC invertendo aqui. Provavelmente a gente tem um ombro cabeça e ombro inverso no 4 horas. Isso significa que no diário provavelmente estamos formando um fundo e vamos buscar por um topo descendente. E aí o Ethereum começa a ter também um movimento de alta. E olhando no semanal, estamos buscando por um fundo ascendente contra o fundo anterior. E aí provável padrão de equilíbrio. Por quê? Porque já abrimos espaço suficiente do topo do movimento e dificilmente vamos romper daqui direto para o topo. A maior probabilidade é a gente formar um fundo ascendente, topo descendente. E aí dependendo de onde formar o topo descendente entra no padrão de equilíbrio ou tem uma continuidade de baixa. Agora temos que observar aonde vamos formar esse topo no Ethereum. Litecoin contra Bitcoin preso dentro da cunha. Nenhum movimento interessante nesse momento. A gente tem a nossa cunha e estamos aqui na base. Devemos tocar no topo de novo. E a maior probabilidade é ficar dentro da cunha até não ficar mais. Então a gente vai ficar batendo lá igual pinball de um lado para o outro. Até chegar o momento que vai explodir. E essa explosão será notável. Vamos com certeza observar na Litecoin e falar Olha, agora aquela cunha explodiu. Vai ser um movimento muito notável. Dando um check-in rápido em ADA. ADA teve um grande movimento de alta. Olhando no tempo gráfico diário. A gente tem a possibilidade de... Parece uma cunha nesse movimento. E cunhas ascendentes geralmente rompem nitidamente uma cunha. Provavelmente no tempo gráfico de 12 horas ou um pouco menor. Então, não. No tempo gráfico diário, possivelmente uma cunha sendo formada. E cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo. Cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo. Temos que ficar de olho no momento do rompimento para baixo. Vamos dar um zoom out para o tempo gráfico semanal. E buscar por um fundo ascendente de olho na possibilidade de um inside bars. Outras moedas que a gente falou. Ou o DOD tentando buscar por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. E aí precisamos inverter a mesma coisa que o Bitcoin precisa. Precisa inverter primeiro no 4 horas. Depois precisa inverter no diário para classificar. Se inverter desse ponto aqui. Para classificar como um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Outras moedas como o link dando um check-in rápido nelas aqui. Só um inside bars aqui no DOT. Muito interessante inside bars rolando. Quando você tem o corpo de uma vela dentro do corpo da vela anterior. E maior probabilidade essa vela ficar até no domingo dentro da base e do topo da vela anterior. Um rompimento será notável. Rompendo para baixo buscamos por um fundo ascendente contra 6.84. Qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente. Rompendo para cima com certeza veremos novo topo histórico em DOT. Hoje foi uma análise muito rápida. Deixe o seu like aí. Comente também no vídeo. E se inscreva no canal. Vamos nessa. Muito obrigado e até a próxima.